Bom dia, queridos amigos ouvintes da Rádio Mundial. Estamos aqui no nosso programa Homeopatia e Medicina Chinesa na Rádio Mundial. Bom, o tema hoje é intestino. Como todos nós sabemos, e na medicina alopática isso é dito, e quem já estudou lá no ginásio já aprendeu a função do intestino, então nós temos dois intestinos, o intestino delgado, que recebe o alimento digerido pelo estômago, e o intestino delgado é como se ele fosse um computador. Então ele separa, ele absorve, ele aproveita todos os nossos nutrientes, os nutrientes mais importantes, que já estão quebrados, já estão digeridos, o intestino então separa o puro do impuro, o puro do impuro absorve tudo que é puro para o nosso corpo e as impurezas com a água descem para o intestino grosso. O intestino grosso, qual é a função do intestino grosso? Assimilação dessa água, reabsorção dessa água e eliminação das impurezas, dos resíduos, daquilo que nós não vamos mais precisar, aquilo que não é digerível, aquilo que é o resíduo da nossa alimentação vai para o intestino grosso, o intestino grosso absorve água e pelo movimento peristáltico do intestino grosso as fezes são eliminadas. Mas nós sabemos que nem sempre é assim, né? Nós sabemos que muitas vezes nós temos grandes dificuldades, muitas pessoas têm dificuldade com o intestino, intestino preso ou então diarreias, né? Qualquer coisa volta, corre para o banheiro. Então o que eu gostaria de conversar com vocês que, lógico, tudo tem uma questão emocional, mas não é só emocional, mas vamos começar pelo emocional. Então o que seria considerado um desequilíbrio emocional que possa afetar a função do intestino grosso? O que mais marca na medicina chinesa é a tristeza e a angústia. Nós sabemos que cada órgão maciço na medicina chinesa tem a sua víscera acoplada, né? A víscera do intestino, o intestino, o órgão maciço pulmão tem como sua víscera o intestino grosso. O órgão coração tem como sua víscera o intestino delgado. Então falando do intestino grosso, nós falamos o meridiano do pulmão, está relacionado ao pulmão e está relacionado a angústia e tristeza. O intestino, as patologias do intestino, principalmente relacionadas ao intestino preso, tem a ver com a recusar a largar ideias, conceitos e comportamentos antigos. A pessoa está apegada num comportamento há anos, não abre mão daquele comportamento, daquela ideia, daquela emoção. O intestino grosso, metafisicamente, está muito relacionado tudo, né? Inclusive as próprias fezes. Um conflito de sobrevivência, preocupações com dinheiro, preocupações com falta de alimento. A pessoa tem alimento, mas tem medo que aquilo falte. Então pode dar problemas de intestino. Em relação ao intestino solto, tem muito a ver com preocupação, né? Ansiedade excessiva, preocupação, quase pânico, né? Tanto é que na síndrome do pânico um dos sintomas é diarreia, né? Urgência para evacuar. Então isso tudo está relacionado ao intestino, do ponto de vista emocional. Nós sabemos que na com pontura, o meridiano do intestino grosso é um meridiano que contém 20 pontos e ele começa no dedo indicador, bem ao lado da raiz da inserção das unhas, o ponto IG1 e ele vem, 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 sobe pelos braços, sobe pela lateral do pescoço e vai parar no lado externo do nariz, né? Um pontinho ali. Esse é o meridiano é onde passa a energia do intestino grosso, né? O intestino grosso, o horário de funcionamento dele é entre 5 e 7 horas da manhã. É o horário que ele está mais disponível a fazer o seu movimento peristáltico, a fazer a evacuação, né? Então quem tem a evacuação entre 5 e 7 da manhã está bem regulado no seu intestino grosso. Agora, na medicina chinesa existem síndromes do intestino, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem deficiência de líquidos ou porque teve um parto, acabou de ter filho, naquele movimento do parto, a saída da placenta, mesmo que seja por uma cesariana, existe uma grande perda de líquido, por isso que as mulheres têm dificuldade de receber alta no hospital após o parto, existe um ressecamento do intestino por perda de líquido, isso é uma situação. Outra situação é o indivíduo de idade, o idoso tem menos líquido, né? E isso é muito importante, dar líquido ao idoso. O idoso, ele pode passar, mesmo no verão, tomando muito pouco líquido. Em geral, eles se recusam a tomar líquido porque urinam com facilidade. Então, se toma muita água, vai muito no banheiro urinar, então tem preguiça ou não pode, ou está acamado, ou tem dificuldades de andar, então restringe o líquido. E isso acaba afetando bastante o intestino, não só o intestino, como até a própria circulação de sangue, coagulação de sangue. O excesso de energia, o excesso que a gente chama de qui no intestino, pode levar a boca seca, prisão de ventre, aos lábios secos, aos lábios que descamam. A deficiência, por outro lado, de energia, a deficiência do qui, a deficiência do sangue, leva a uma sensação de muito frio e diarreia e perdas involuntárias de fezes, né? Períodos de urgência para evacuar, isso tem muito a ver com a deficiência de qui e de sangue. Mas o que nós vemos com mais comumente é o aumento do yang, né? Aumento de calor dentro do intestino, que faz com que as fezes fiquem ressecadas, né? Então existe uma lubrificação natural do intestino e quando essa lubrificação não acontece, que o intestino está seco, as fezes ficam secas, retidas, envelhecidas, formando as tais bolinhas. Isso leva ao inchaço do abdômen, grande desconforto e pasmem, muito mau humor, né? O humor é muito relacionado a isso. Um outro aspecto interessante, que talvez eu vou tentar explicar para vocês, é a questão do triplo aquecedor. Os chineses, eles dizem que nós temos uma sexta víscera, que seria uma víscera que recobre todas as vísceras do tórax e do abdômen. É como se entre o tórax e o abdômen tivesse uma membrana virtual e eles chamam isso de sexta víscera ou triplo aquecedor. O aquecedor superior seria do diafragma para cima, o aquecedor médio do diafragma ao umbigo e abaixo do umbigo aquecedor inferior. Qual seria a função do triplo aquecedor? Primeiro, a assimilação, distribuição e eliminação dos alimentos e de tudo que se relaciona à digestão, né? Então, o triplo aquecedor, ele tem a função, desde aqui, do movimento do zonki, que é o movimento aqui do peito, do tórax e do pulmão, né? Dessa energia da respiração, até a união com o inki, que é a energia que vem dos alimentos e a eliminação. Então, toda a assimilação, distribuição e expulsão da água e dos alimentos tem a ver com o triplo aquecedor. Então, isso é para ampliar um pouco a ideia de vocês, de que quando a pessoa tem problemas no intestino, não é só porque não deixa de comer fibra, porque não toma água. Muitas vezes, é uma questão de triplo aquecedor. Uma das partes do aquecedor está em desarmonia energética. Por isso que talvez a questão de fazer um diagnóstico de intestino preso cronicamente seja um diagnóstico mais complicado do ponto de vista da medicina chinesa, porque pode estar envolvido até a questão da respiração na prisão de ventre. A entrada do que eles chamam de zongki, que é a energia que vem pelas narinas, que vem do ar, que é absorvida e é metabolizada todo no nível dos pulmões. E como nós sabemos que o pulmão é o órgão e sua víscera é o intestino grosso, essa relação de respiração com o intestino grosso é muito, muito importante. Outra coisa, nós sabemos que no aquecedor médio existe o baço, o estômago, o fígado. Então, esses órgãos têm uma intensa relação com a digestão do alimento, porque a digestão do alimento é feita no estômago, mas com regência do baço. Então, se você tem uma deficiência do ki do baço, você tem frio, você tem uma passagem rápida do alimento pelo estômago, uma descida rápida e diarreia. Então, o aquecedor médio é muito importante. Por outro lado, pensando no fígado, se você tem um fígado com muito calor, um fígado com yang alto, por muita raiva, muita pressão, muita frustração, alimentos errados, alimentos gordurosos, alimentos, enfim, com poucas fibras e tal, você leva a um excesso de calor. No metabolismo do fígado, você tem esse calor indo para o estômago, descendo para o intestino, prisão de ventre, intestino seco. E toda vez que você pensa na eliminação da água do intestino, tem uma participação direta do aquecedor inferior em termos de meridiano de rim. Em deficiência de ki, principalmente do rim. Deficiência de yin do rim. Então, vocês vejam a importância do intestino. Por que a falta de eliminação das fezes é tão importante em todos os níveis, falando do ponto de vista da digestão, do ponto de vista da respiração, do rim e do emocional? Então, resumindo, os bons alimentos, obviamente que o intestino precisa de vassoura, precisa de fibra. E essa fibra faz com que o contato da fibra com a parede do intestino e estimule o movimento peristáltico do intestino, que faz como se fosse uma onda de contração da musculatura do intestino e faz o intestino funcionar melhor. Então, todos nós já sabemos, mas eu vou reforçar, tomar água é importante. O ideal seria água morna para o intestino. Quando você vai tomar água fria, você não vai ajudar, você vai aumentar a deficiência do rim e do intestino e do corpo. Então, água morna de manhã em jejum, água morna depois do almoço, água morna depois do jantar vai facilitar muito o movimento peristáltico do intestino. Então, fibras, legumes, verduras, água, frutas, né? Se você tiver um intestino sadio, um intestino com movimento peristáltico bom, fazendo evacuações uma ou duas vezes ao dia, você vai ter muito mais energia, você vai ser muito mais produtivo, você vai ter muito mais saúde, né? E aí você vai ter uma energia construtiva, nutritiva e construtiva. Por outro lado, se você só se alimenta de carboidratos complexos, tipo pão francês, pizza, hambúrguer, bife à milanesa, feijoada, bacon e tudo, né? Muitos lanchinhos, muitos doces, né? Não come nenhuma granola, nenhuma fruta, nada. Você vai ter muita energia destrutiva. Você não vai ter uma nutrição adequada, você vai ter um processo de intoxicação do corpo e do intestino. Vai gerar o quê? Baixa energia, baixa produtividade, falta de memória, irritabilidade, desconforto, né? Quem tem um intestino intoxicado, preso, tem fezes envelhecidas e essas fezes retidas por muito tempo acabam sendo absorvidas toxinas desnecessárias, né? E essas toxinas, esses bacilos ruins do intestino se proliferam mais do que os bons e aí você tem aí um grande risco de desenvolver colite, de desenvolver colites ulcerativas e até o câncer de intestino. Então, é todo um conjunto, é uma qualidade de vida que começa no emocional, na qualidade da alimentação, enfim, em exercício físico. Exercício físico é importantíssimo para quem quer ter bom intestino. Se a pessoa é muito sedentária, vive parada, sentada, não faz nada de exercício, lógico que o intestino não vai funcionar. O intestino precisa que você fique em pé e que faça contrações abdominais, que faça a força da natureza, da gravidade, né? Faça com que aquelas fezes caminhem pelo intestino, né? Quem tem o intestino preso tem muita facilidade de ter alergia. Alergias por quê? Fica muito tempo as fezes no intestino, aquilo acaba penetrando no sangue, desenvolve anticorpos e você começa a ter alergias de pele. Dizem até de pequenas proteínas vindas do leite que podem gerar anticorpos que atacam a bainha de melina dos neurônios e pode dar doenças degenerativas cerebrais, como Alzheimer, doença de Parkinson. O intestino pode ter também uma intensa participação nos quadros de infecções urinárias de repetição. Com certeza, pessoas que têm o intestino preso, têm uma população de bactérias, de isquiri, que acolhe, de outros tipos de bactérias que vêm do intestino, a população é muito alta, aquilo não é eliminado, sai pelo ânus, contamina a uretra e pode ter principalmente mulheres que têm a uretra mais curta que o homem, infecções urinárias de repetição. Dificuldades circulatórias também, estase de sangue, dificuldades circulatórias, lesões cutâneas, perturbações emocionais, de todo tipo de perturbação emocional. Então, resumindo, quem tem o intestino preso poderia fazer uma sessão de acupuntura, que é muito interessante, porque colocar as agulhas no meridiano do intestino, o médico acupunturista vai tocar o pulso e ver como é que está a energia do baço, como é que está a energia do estômago, como é que está a energia do fígado, e colocar as agulhas para poder tonificar o ki, drenar o yang. Então, fazer todo um diagnóstico energético. Você pode usar as ervas, todo tipo de chá, e fazer também sucos. Um suco que eu recomendo muito para o intestino é um suco de mamão, laranja e ameixa preta em jejum. Fazer um copo mais ou menos de uns 250 ml, tomar em jejum, bater a ameixa preta, mamão e um pouco de laranja. Pode colocar uma linhaça, pode colocar uma fibra maior aí. Então, tomar água, as pessoas não tomam água, tomam suco, tomam café com leite, e não tomam água, 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 e principalmente água morna, para quem tem grande dificuldade. E existem pessoas que a dificuldade é tanta de evacuar, que evacua uma vez por semana, e às vezes formam grandes fecalomas, que tem que ser feito lavagens intestinais. Esses casos têm, em geral, quase 100% deles, muito fogo no fígado. A energia do fígado é tão alta, o fogo é tão intenso, que muitas vezes tem que ter vários procedimentos na alimentação, fitoterapia chinesa que umidifique o fígado e tire o fogo do fígado, umidifique o intestino e tire fogo do fígado. E, às vezes, tem que tonificar as águas, regular o triplo aquecedor, fazer massagens no abdômen, circulares, no sentido da direita para a esquerda, para ver se caminha essas fezes, fazer exercícios físicos e tratar o emocional, saber a origem disso. Esses casos muito graves de intestino preso por dias têm muita participação da raiva, da frustração. Pessoas que têm, planejam e controlam, querem controlar a vida de uma tal maneira e, como isso não é possível, acabam prendendo tudo, prendendo até as próprias fezes. Então, tem muitas coisas. Esse programa é só para vocês terem uma ideia de quando, ah, doutor, eu tenho intestino preso, o quanto isso envolve várias situações e vários diagnósticos. Não é só um intestino preso. E a importância de ter um intestino funcionando normalmente, através de todos esses cuidados de alimentação, de emoção. e aí eles dizem, ah, mas então faz as limpezas do intestino. As limpezas do intestino podem ser feitas, mas se você não muda a sua qualidade de alimentação, qualidade de vida emocional e tudo e faz exercício, vai voltar a complicar. E, às vezes, o uso dos lactobacilos podem ajudar muito nesses intestinos, mas é só um sintomático, não é aquilo que vai curar definitivamente o seu intestino. Prestem atenção nas pessoas que estão usando antibióticos. O antibiótico varre a flora intestinal boa. Então, toda pessoa que use antibiótico deve usar paralelamente e até mais por um mês, os lactobacilos, que são muito bons, são um conjunto de bacilos que você pode tomar à noite, antes de dormir, durante pelo menos 30 dias no pós-uso de antibióticos. Quero lembrar a todos que eu sou a doutora Ana Clélia, eu atendo aqui na cidade de São Paulo e também em Jundiaí. Todas as sextas-feiras eu estou no Shopping Paineiras em Jundiaí. A marcação de consultas é feita em São Paulo, vocês busquem no meu Facebook, os telefones no Google, tem os telefones do consultório à disposição de vocês. Visitem o meu canal no YouTube, no Facebook, doutora Ana Clélia Matos, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e recebam todas as notificações semanais. Bom, é isso que eu queria falar para vocês hoje a respeito do intestino. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção.